Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar Rodoviária realizou uma operação de combate à explosão de caixa eletrônico nas cidades de Pinhuí, Capitólio e São José da Barra. De acordo com os militares, as equipes realizaram abordagens nas rodovias que dão acesso às cidades e depois realizaram ponto base nas instituições financeiras. O intuito da operação é impedir a ação de quadrilhas que realizam explosões a caixas eletrônicos. Em Pinhuí, a Secretaria de Educação promoveu atividades de educação nutricional em todas as instituições escolares do município, em parceria com o Programa Saúde na Escola. As ações foram feitas pelas nutricionistas do Programa Nacional de Alimentação Escolar que cuidam da melhoria dos hábitos alimentares dos alunos. Com atividades didaticamente apropriadas à cada idade escolar e trabalhadas todas as séries. Desde o berçário em creches e nos centros municipais de educação infantil até o quinto ano escolar. A Secretaria de Educação realizou também uma avaliação antropométrica com a identificação das crianças que necessitam de atendimento individual. Em País, o garoto Conrado Rodrigues Almeida, de apenas nove anos, foi aprovado na primeira fase dos testes para as categorias de base de dois grandes clubes do país, Fluminense e Corinthians. O Corinthians informou que em breve entrará em contato com a família de Conrado para acertar os detalhes para o início de seus treinos com a base do time, onde passará por novas avaliações para confirmar sobre sua evolução no esporte. Já o Fluminense disse que a sequência de treinos e avaliações do garoto será em outubro. Se ele for aprovado nesta segunda etapa, o garoto de País poderá escolher em qual equipe deseja continuar. Indo agora para o sul de Minas, mais um acidente foi registrado na MG 050, desta vez entre os municípios de Passos e São José da Barra. De acordo com as informações, um homem e uma mulher, ambos de São José da Barra, vinham de Passos quando um gado solto na pista entrou na frente do veículo. Ambos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à Santa Casa de Passos, onde permanecem internados. O hospital informou que eles se recuperam bem. Também em Passos, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que os munícipes inadimplentes com o Tesouro Municipal têm até a próxima sexta-feira, 26, para aderir ao Refis. O programa é referente a dívidas de IPTU, de Impostos sobre Serviços e de Alvaraz, todas até o ano de 2021. O contribuinte que não quitou o IPTU do ano de 2022 tem até 31 de outubro para pagar. É importante lembrar que a lei do Refis prevê que ao pagar em 12 vezes, será isento em 100% dos juros e multas. A partir do 13º ao 24º mês, os descontos vão diminuindo. Para aderir ao Refis em Passos, basta o cidadão comparecer até a Secretaria Municipal de Fazenda. Ainda em Passos, um carro capotou após uma batida com outro veículo. Segundo a Polícia Militar, os motoristas tiveram ferimentos leves. A motorista de um dos carros, de 32 anos, contou que ao passar no cruzamento, bateu na lateral de outro veículo. Ela disse aos militares que não teria visto o carro se aproximando. Já o motorista do outro carro contou que a condutora não teria respeitado a sinalização de parada no momento do acidente. Com o impacto da batida, este segundo carro foi jogado contra a parede, capotou e ficou com as rodas para cima. O motorista foi socorrido e levado até a Santa Casa com dores no corpo e dificuldades de respirar. Já a motorista do outro carro foi socorrida pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. A partir de 1º de setembro, todo turista que entrar no Chile terá que apresentar apenas o comprovante de vacinação emitido no país de origem. O documento, junto com a identidade, funcionará como um passaporte de vacina. Os viajantes também não terão que preencher mais o formulário juramentado de saúde exigido atualmente. Apenas os visitantes que não completaram toda a vacinação contra a Covid-19 deverão apresentar um resultado negativo em um teste de PCR no prazo máximo de 48 horas, a partir da partida para poder entrar no país. Já os menores de 18 anos não têm nenhum requisito de entrada.